Hoje vamos a mais uma aula sobre como pronunciar nomes científicos e, dessa vez, o foco são as ordens de insetos. Não esquece de conferir meus outros vídeos sobre pronúncia de nomes científicos aqui no canal. Mas vamos começar. Como eu sempre digo, a sílaba tônica é a parte que mais causa erro nas pronúncias, então eu vou lembrar mais uma vez sobre como identificá-la. A primeira regra é que o acento nunca cai na última sílaba. Isso vai contra as regras de acentuação do latim. O acento vai cair sempre na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Ele vai cair na penúltima sílaba se ela terminar em consoante ou se ela tiver uma vogal longa ou um ditongo, ou seja, duas vogais. Em todos os outros casos, o acento cai na antepenúltima sílaba. Vamos começar com os nomes terminando em ptera, que são os mais comuns. A primeira ordem é efemeróptera. A penúltima sílaba é te. Como ela não termina em consoante, nem tem vogal longa ou ditongo, ela não pode levar o acento. O acento cai na sílaba antes dela, a sílaba rop. Dizemos então efemeróptera e não efemeróptera. O mesmo padrão vale para todas as outras ordens terminadas em ptera. Ortoptera Plecoptera Dermaptera Notoptera Embioptera Emiptera Chisanoptera Psocoptera Zoraptera Coleoptera Strepsiptera Neuroptera Neuroptera Raphidioptera Megaloptera Imenoptera Mekoptera Diptera Tricoptera Lepidoptera A gente tem mais alguns nomes terminados em ptera, que são subordens, superordens, ou termos já obsoletos taxonomicamente, mas ainda bastante usados. Dictioptera Isoptera Eteroptera Homoptera Ftiraptera Passemos agora aos nomes terminando em ódea, como mantódea. A penúltima sílaba é de. De novo, ela não termina em consoante, não tem ditongo e nem vogal longa, então não pode ser tônica. O acento cai na sílaba tó. Dizemos mantódea. O mesmo vale para blatódea e phasmatódea. E para os táxons acima ou abaixo de ordem Psocódea Mantofasmatódea E griloblatódea A ordem das libélulas se chama odonata. A segunda sílaba é na e tem uma vogal longa, então é nela que cai o acento. Como a gente faz para saber que esse a é longo? A única forma é conhecendo os radicais de latim. Se você tem interesse em aprofundar os conhecimentos de latim e entender o significado dos nomes científicos, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo sobre nomes científicos. A ordem das traças de livros é zigentoma. A penúltima sílaba, tó, não tem requisitos para ser longa, então o acento cai em gen, zigentoma. Até pouco tempo atrás, a ordem das traças era outra, tizanura. Aqui, a penúltima sílaba é nu e ela tem um u longo, então é nela que cai o acento. Além das traças dos livros, a ordem tizanura incluía as traças saltadoras, que estão agora na ordem arqueógnata. Aqui, a penúltima sílaba é na, que não tem nenhum requisito para ser longa. Consequentemente, o acento cai na sílaba og, arqueógnata. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu apoio com um joinha. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber conteúdo sobre nomes científicos toda semana. Até mais!